Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui que você fala, sou eu já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mario de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora pessoal, vamos embora falar sobre o Cruzeiro ter treinado com duas novidades antes do duelo com Fortaleza Cruzeiro e Fortaleza que vão se enfrentar no Espírito Santo na próxima segunda-feira pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Jogo difícil, jogo aí, confronto direto do G4, Cruzeiro que hoje é o quinto colocado e o Fortaleza o quarto, né? Então um ponto aí separando as duas equipes que tem o mesmo número de jogos, beleza? A gente fala que o Cruzeiro tem um jogo a menos, mas Fortaleza também, né? Então a gente precisa aí de uma vitória para passar o Fortaleza e é um confronto direto, vamos com tudo Galera, antes de continuar, quero pedir para você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Por que, pessoal? Vambora falar sobre o Cabuloso, né? O Cruzeiro treinou com novidades nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte A Raposa se prepara para o duelo com o Fortaleza pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Sétimo reforço anunciado pelo Cruzeiro, o volante Fabrides o Peralta treinou com o elenco celeste pela primeira vez E o meio-campista paraguai chegou ao clube com déficit físico e por isso ainda está na transição física Ele participou de forma parcial da atividade Situação humilhada do atacante Rafael Silva, né? Que não atua há quase dois meses O Camisa 8 sofreu uma lesão muscular na coxa direita no empate por 0x0 com o Vasco fora de casa em 16 de junho E... Matheus Henrique e Lucas Romero, volantes titulares do time, também não treinaram de forma integral Poupada por causa do desgaste. A dupla participou de parte da atividade com o grupo e fez trabalhos na preparação física Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam agora na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, a partir das 19h No estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no interior do Espírito Santo, né? É... E assim, velho... Tomara que o Cruzeiro conquiste os três pontos É um jogo bem difícil, é um jogo bem complicado, né? A gente sabe das dificuldades O Fortaleza é um time muito forte, né? E, claro, o Cruzeiro se preparando, né? Com o melhor que ele tem aí A gente vai conseguir meio que brigar, né? O Rafa Silva é um jogador aí que eu acho que pode Ainda tentar cavar algum lugarzinho ali É claro que a gente agora com um monte de atacante Eu acho que o Rafa Silva vai acabar sobrando aí Nesse papo fim do ano, né? Já acaba o contrato, já sai Até pelo tanto de lesões que ele tem, infelizmente, é um cara que machuca muito, né? Mas, é um jogador aí que pode ser aproveitado O Cruzeiro, claro, não tem tanto centro-avante assim Fixo, né? O Caio Jorge é um cara que flutuou muito o falso 9 Mesmo que eles laltaram dias Aí a gente tem o Dineno, né? E o Rafa Silva, né? O Dineno que estava machucado também esses dias O foda do Cruzeiro foi que, igual, era Rafa Silva e Dineno E eles, quando não tinha nenhum remorso Eles machucaram, né? Aí eles voltaram, né? Junto com os reforços, né? Que estão jogando Então, né? Isso aí Tá meio que ferrando a parte deles aí Mas, assim, pessoal O Cruzeiro Ele também Tem que dar atenção aí pro Peralta, né? Que, pô, tô ansioso pra ver ele jogar Eu acho que é um jogador aí que O Cruzeiro pode ter feito uma aposta muito grande, né? Porque é um jogador muito bom E promissor E, claro, vamos aguardar aí pra quando ele possa estrear Será que ele já vai ser relacionado pro jogo contra o Fortaleza? Não sei, hein? Vamos ver Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixa nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau E aí 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 Obrigado.